Olá a todos, eu sou a Valentina e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bali Beauty. No meu vídeo de hoje eu vou testar alguns produtinhos novos. Poderia fazer isto com mais produtos novos, mas eu decidi que neste momento não vou, por exemplo, abrir nem mais bases, nem corretores, embora eu tenha um montão delas, eu não vou abrir porque está a ser um exagero. Eu tenho uma gaveta com mais de 70 bases abertas e eu neste momento só para mim não estou a trabalhar, não estou a fazer maquilhagens a outras pessoas. Ora então, vai ser um vídeo de testar alguns produtos novos, vou fazer uma maquilhagem, outros produtos não vão ser novos, vou fazer um misto e depois também vou mostrar algumas coisinhas que eu ganhei na minha box de charme do mês de maio. Ou seja, nós já estamos em junho, eu em abril não fiz o meu vídeo de box de charme porque a caixinha só chegou em maio. O mês de maio, ela ainda chegou antes, durante o mês de maio, mas como era uma caixa que não tinha assim muitos, tinha 3 produtos de maquilhagem, eu decidi não fazer um vídeo com maquilhagem da box de charme porque não tinha muita coisa, mas na mesma eu vou mostrar a minha caixinha de maio e estou ansiosa para receber a de junho, a ver se vem algumas coisinhas melhores. Tenho mesmo aqui um produto que também lançou há pouco tempo que é este Tarte Maracujá Miracle Mist. Ou seja, este produto também saiu há pouco, eu recentemente também gravei um vídeo de testar produtos de Tarte e com a coleção Maracujá e então agora também comprei o spray, mas mandei vir o tamanho mini. Pronto, então já sabes, se não queres perder nada do que se vai passar aqui, continua a assistir o vídeo até ao fim, subscreve-te no meu canal se és novo ou se ainda não fizeste, também se não queres perder nada, já sabes, depois de se descobrir, carregas na campainha, assim todas as vezes que eu publicar, tu serás notificado. Podes dar um gostinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo para me apoiares. Ora, vamos lá então. Como eu disse aqui, eu não vou abrir mais bases, mais bases novas por momento. Eu ainda tenho aqui aquela da, quem disse, Bernice, a base de alta cobertura para testar. Ainda tenho esta da Rimmel Cedemate para testar. Tenho esta da Too Faced Dew You, da coleção Tudifruti também para testar. Tenho aqui um corrector da Dermablend, não vou abrir. Tenho aqui esta base nova da Cichedo, também não vou abrir. Eu até tinha ideias de ter uns batões e umas coisas da Cichedo e gravar um vídeo, mas para já eu não vou abrir porque eu sei que metade das bases que eu tenho e que tenho abertas vão se estragar. Tenho esta da Number 7, tenho esta da Dermablend, por isso eu tenho bases e corretores, muitas coisas novas, mas para já eu vou usar as minhas velhas para não estragar. Vai secar e é um desperdício. Eu quando é bases de, tipo, supermercado que custam 10, 12 dólares, eu não me importo se estragar que se lixe. Agora quando eu tenho bases de 40, 50 dólares, eu não vou estragar dinheiro porque a vida não está para isso. Também vou mostrar aqui então a minha caixinha do mês de Maio, antes de começar. Tenho aqui estas máscaras, mas estas máscaras não são da Boxi Charm, da minha caixinha do mês de Maio. Estas máscaras foi que a minha caixa, pela primeira vez em quase dois anos, veio com 4 produtos em vez de 5. Ou seja, a minha caixa de Abril, em vez de ter 5 produtos, veio com 4 e eu mandei um e-mail para lá e eles mandaram-me. E então isto chegou agora, durante o mês de Junho, são este conjuntinho de 3 máscaras da Tony Moly. São daquelas máscaras, tipo, que se coloca. Tem a Purifying, tem a Calming e tem a Illuminating. Ou seja, purificante, uma iluminadora e uma acalmante. Pronto, isto pertencia à minha caixa do mês de Abril. A de Maio é assim, pronto, todos os meses vem a caixinha. Este produtinho da Hellamaze, Dynamic Refacing Facial Pads. Este produto, havia dois produtos à escolha e eu escolhi este. Quando eu gravei o meu vídeo, como eu faço para ter maquilhagem grátis, eu fiz a demonstrar, fazer, na altura que eu fiz, que eu ia para mostrar o Adonis, estava aberta à escolha e eu escolhi este produto. Por isso, este produto foi eu que escolhi e isto custa 59 dólares, este produto. To the Studio Makeup, esta paleta. Eu, pessoalmente, não conheço esta marca. 11 cores por 35 dólares, até é uma marca assim, não é? É um bocadito cara. Eu, pessoalmente, não conheço, até estava com curiosidade para testar, para ver a forma, mas, se calhar, eu acho que... Eu tenho isto em mais duas ou três paletas, estas cores, por isso eu acho que eu vou guardar isto e depois dar a alguém. Depois ganhei este primer da Pretty Bulgar, que é um eyeshadow primer, um primer para os olhos. Este produto custa 22 dólares, eu vou usar este na minha maquilhagem de hoje, é a única coisa que eu vou usar. Este Ultra Creme Liquid Lipstick da Appeal, isto também custa... É um batom líquido, eu não vou usar hoje porque eu tenho outro batom que já escolhi como um lipgloss, mas é novo e isto custa 22 dólares. E depois a outra coisa que eu usei, que eu ganhei, foi esta água micelar da Tarte. Este produto é, assim, bem grande e custa 18 dólares. Isto quantos mililitros? Isto tem 190 mililitros e, pronto, é uma água micelar da Tarte. Como eu já vos disse, eu na minha boxe, já me ganho muitos, muitos produtos da Tarte. E como eu disse, eu decidi durante não gravar a minha caixa, porque, a bem dizer, eu tinha o lipgloss, o primer e a paleta. E como eu conto não abrir a paleta, eu só ficava com isto. Esperemos que a boxe do mês de junho, que chegue a tempo e que tenha produtos mais interessantes. Esta caixinha custa, eu pago 25 dólares todos os meses e os valores dos produtos que esta caixinha tem este mês é 155. Por isso é uma coisa que vale a pena. Ora, vou começar a aplicar, então, o primer da Pretty Bulgar para os olhos. E, então, eu tenho uma cozinha assim beige. E eu vou aplicar isto. E, então, eu vou aplicar isto. Agora, para a paleta, tenho aqui esta paleta da Boss is Beauty, a paleta Hip Dot. Eu, como também comprei esta paleta super barata, tipo, no Shop Addons, da Boxe Charme, que eu compro muita maquilhagem a preço barato lá, tipo, com 50%, 60%, 70% de desconto. Então, a paleta é assim. Eu ia dizer que é para uns roxos, mas não, vou me manter isto natural, para condizer com a minha roupa. Cor de transição esta aqui, que é a cor Confidence. Depois, vou vir com esta cor Hustle. Eu acho que esta primer é assim um bocado... Parece que não desliza. Portanto, os pincéis são sempre os pincéis que eu uso, mas... Se calhar devia solar isto como um pó, não sei. Ou se calhar devia esperar um bocadinho mais de tempo para isto penetrar mais. Porque o certo é que parece que o pincel eu estou a passar e ele encrava. A cor Beyoncé. Este dourado. Eu sinto assim este primer, embora ele agarre bem a sombra, mas é difícil de trabalhar. Parece que ele tem assim uma aderência e a gente vai com o pincel. Tipo, aqui na pálpebra não, mas... Tipo, aqui parece que ele que... Agora já tem uma camadinha em cima, mas ele é assim difícil de esfumar. Da minha primeira, assim, impressão. É uma paleta interessante, é bonitinha. A nível de cores... Então, tem umas cores assim que todas as pessoas podem usar. Nada de exagerado. Agora, a fórmula é assim, tem umas cores que trabalham bem, outras cores que trabalham mal. É assim como tudo. Cor No Limits, que é assim este rosa. Erei pôr para pôr o castanho, mas vou mudar. Vou pôr o No Limits, então. Vou agora colocar isto aqui no canto. E agora vou com também a cor Rebel, que é este rosazinha. E vou aplicar também aqui por cima, aqui a meio. Senão não está tanto este vermelho. E cobrir um bocadinho o... Dourar. Também esta cor é muito bonita. Para primer, tenho aqui esta Smashbox Vitamine Glow Primer, com vitamina B, C e E. Que foi uma amostra de um produto que eu usei um código na Sephora e ganhei este produtinho. Experimentar. Então, o primer tem assim uma cor marlada. Este tipo de produto é bom que vocês não pagam nada. E, por exemplo, este primer tem bastante produto. Tem 7 mililitros. E, ou seja, um primer. Este primer dá para pai 10 vezes. Tem um cheirinho assim a citrinos, a laranjas e limões. Cheiro assim fresco, a primavera. Pronto, ele é de vitamina. Vou usar esta da Flower Beauty, Light Illusion, Luminous Makeup Nude Skin Fill. Flower Beauty é a marca de maquilhagem da Drew Barrymore. Aqui no Canadá também não é fácil de encontrar. Eu mandei vir online nas lojas Wells. Mas, de resto, a nível assim de supermercados normais, ou no Shoppers, ou no Walmart, ou na Sephora, também não está à venda. Ela tem assim um preço a comparar com o tipo da NYX e o da Physician Formula, as coisas, à volta de 20 e poucos dólares, por uma vase. Como vocês vêem, ela tem assim um glow, fica natural na pele, fica muito bonita. Para corretor também não vou usar nenhum novo. E o não sei é se cheguei a usar este produto desde que comprei em algum vídeo meu. Este é o da Becca Under Eye Brightening Concealer, na cor Medium Too Deep. Ou seja, média para... Eu acho que o corrector... Eu até se calhar já devia ter usado antes da base. Às vezes eu esqueço. Ele já corrija um bocadinho a cor. Para pó também não tenho nenhum novo, então vou usar este também, da mesma da Flower Beauty Light Illusion Perfecting Power. Este que eu tenho é na cor Soft Sand. Mesmo com uma esponja um bocadinho. Primeiro aqui nos olhos. E agora venho com um pincel e vou espalhar um bocadinho por ele todo. Ou seja, eu acho que este pó é um bocadinho escuro para mim. Mas não é que fique mal. Vou aplicar a No Limits, que foi o que eu coloquei ali fora. Que é esta. Então só vou arrastar isto. Ali nem vou fazer toda... Para o meio... Tipo 3 quartos do olho. O branquinho com este beijinho vou aplicar então só este beijinho aqui no canto. Para iluminar sem cor. Assim, em brilho. Então este produto da Ardell, novo que eu comprei na Winners quando abriu. Foi lá, tenho ouvido com as minhas compras, se não viram vão ver. Que é o Pro Brown Micro Fill Marker. Na cor Taupe. E eu confesso que o Ardell aqui é uma marca muito conhecida de pestanas postiças. E eu sinceramente nunca vi produtos para as servancelhas. Mas não sei se isto já está há algum tempo no mercado ou não. A embalagem vem com a embalagem e depois vem lacrada também dentro. Normalmente ou vem de uma maneira ou de outra. Mas está bem com as duas. Assim uma caneta com aquele tipo de... Tem ali dois... Duas falhinhas. Não sei, vamos lá ver. É na cor Taupe. Deixem-me experimentar. Ok, Taupe é muito claro. Muito claro para mim. Eu vou passar aqui por cima, mas a nível de cor não vou sair fora porque isto é muito amarelado. Muito claro. Bronzer. Tem este aqui de Too Faced Sweet Pie Radiant Matte Bronzer. Eu Taupe já tinha comprado isto há algum tempo na Winners. Já. Não sei se no fim do ano eu paguei por isto R$12,99. Ou seja, eu fui à minha gaptinha ali atrás. Tem muitos produtos. Então é assim este bronzer. Estes lacinhos têm assim um shimmering. Com shimmering ou já com um bocado de blush. Mas pronto. Pronto. Então também gostei deste. E a Too Faced tem sempre assim umas embalagens especiais. Para blush tem este aqui da Hourglass Ambient Lighting Blush. Eu já tenho dois. Então este também é novo que eu mandei vir no Shop Adorns. Super barato. É a cor Eteral Glow. Então este blush são aqueles blushes assim que vêm marmorizados. E este é assim um blush muito branquinho. É assim um rosa mesmo muito, muito clarinho. Quase que parece que se vocês têm um vermelhinho no rosto ao aplicar isto fica mais branquinho. Mas pronto. É assim uma cor natural. Eu até não desgosto. O iluminador tem esta Beca, Chloe Malika. Que é a Glow Letters. E eu comprei isto na Winners por R$ 9,99. Também fui nas minhas compras na Winners do mês de... Quando é que abriu? Em... Maio. Então isto são assim umas letras. E vocês passam um pincel. Assim. Isto vai dar aqui um glow. Isto, dependendo da cor, eu não sei bem muito bem esta cor. Sweetheart. Tanto pode ser usado como também bronzer. Não, mas este é douradinho. Douradinho. Como veem também. Fica bonito natural. E apesar até pensei que ele fosse assim mais escuro devido às letras. Mas até... Até gosto. Os lábios também tenho este batom da Kat Von D. O Student Kiss Lipstick na cor Lovecraft. Eu também comprei isto na Winners. Mas isto já são compras que eu... Às vezes quando vejo coisas boas e baratas eu compro e depois coloco ali atrás. Então tenho vindo agora buscar muita maquilhagem ali. E este batom eu paguei R$5,99. Ou seja, fica mais barato comprar um batom de marca na Winners do que comprar um batom no supermercado. Então a cor é assim. É assim cremoso e cheira... Tem um cheirinho... Parece chocolate com rosa. Agora vou usar o Tarte Maracujá Miracle Mist Setting Spray. Ele também agora está a ser assim a moda os sprays fixadores virem com este formato tipo das lacas. Que é bom porque tem assim uma brisa mais fininha e contínua. Ora, sim a nível de cheiro. Diz Maracujá. Eu estava à espera de sentir assim um cheiro a Maracujá. Mas eu não sinto nada. Sinto o cheiro a químico e nada a Maracujá. Estava à espera de sentir assim uma brisa a nível de pulverizador e de brisa super fininha. Muito contente. Agora eu pensei que ia ter assim um cheirinho na Maracujá. Pronto. Fiquei desiludida por isso. Depois eu vou ver se ele sai ou não. Não tenho delineador novo. Então vou usar este da Goss. Que é o Giant Pro Liner. Eu de antes encontrava esta marca à Goss no Shoppers Drug Mart aqui no Canadá. Agora depois deixei de... Deixaram de estar à venda no Shoppers e também não encontrei mais lado nenhum a não ser mandar vir online. Ora, ou seja, para mandar vir online num preço uma coisa ou duas tenho que pagar se calhar 25, 30 dólares de shipping e eu acabo por não comprar. E é pena porque eu gostava muito de alguns produtos desta marca. Este é assim aquele Giant Liner. Parece um marcador. É pena. Pronto. Isto às vezes a marca não tem muita saída. Ou vão a vindo outras coisas e eles põem outras coisas. Mas é pena porque eu gostava de algumas coisas especialmente para os olhos desta marca. Tinha uma máscara de pestanas que era a minha favorita. Eu usava todos os dias praticamente aquela máscara. E agora pronto. É assim. Eu não vou estar a mandar ir ao website comprar uma máscara que eu gosto e depois pagar mais 25 pelo shipping. Tipo. E também tinha algumas sombras em lápis, em stick. Ok. Não vou fazer a linha para ficar assim mais natural hoje. E é pena. Assim às vezes as marcas deixam de ser vendidas nas nossas lojitas. O papel de máscara de pestanas também não é nenhuma nova. É esta da Power Up Mascara da Butter London. A Power Up. Eu também ganhei isto numa boxe. E eu também gosto muito desta máscara. Ela alonga mesmo muito bem. E assim algumas coisas que eu tenho na minha coleção da Butter London. Tenho uma paleta também. E assim são tudo coisas que eu ganho da Boxe Shrano. Vocês veem o alongamento que ela deu. Só com uma camadinha. Alongadas, compridas. Não ficam assim todas grudadas. Das uma nas outras ficam soltinhas. Também aplicar um bocadinho nas debaixo. Colocar o mesmo begezinho. Matte aqui no ossinho da cervancelha. Também para iluminar. E também aqui vou passar por cima do... Levar à beira da cor de transição para iluminar. Gosto das cores. Tenho assim umas cores bonitas. Tenho esta cor. Eu usei esta cor na minha pálpebra. Até assim um rosa com dourado. Mas depois experimentei esta aqui. Também é assim um rosa. Parece aquele... O blush Orgasm da Nars. Assim um alaranjado com reflexo da orada também. Umas cores interessantes. Os verdes. Tenho aqui assim umas cores que parecem uns dual chromes. Agora para finalizar tenho este da Iconic London Lip Gloss. É assim um rosa. Também tenho isto na minha boxy charm de Abril. Ou seja, é um lip gloss. E é um lip gloss plumping. É aquele lip gloss que tem para plump os lábios. Aqueles lip gloss que tem assim um efeito que pica e refresca. Que é para dar volume. Embora este não é assim muito agressivo. Por exemplo, aquele lip gloss plumping da Too Faced. Eu não suporto. Eu não consigo usar. O que me incomode. Eu tenho mesmo que retirar. É muito agressivo. É este o resultado do meu look. Testando alguns produtos novos. Outros da minha coleção. Vou-vos dizer. A sombra da Pretty Bulgar. Eu vou ter que testar outra vez. Porque eu fiquei assim um bocado... Sem saber o que é que estava a passar ali ao esfumar as minhas sombras. Por isso eu não vou falar sobre isto. Vou experimentar outra vez. Vou deixar secar melhor. Antes de aplicar a sombra. Vou colocar um pó para dar a minha impressão. Este Smashbox Vitamina Glow Primer. É assim. Ele não fez muito aos meus poros. Os meus poros não cobriu. Mas eu sinto a pele assim bem hidratada. E pronto. Gostei. Mas eu... Como eu gosto mais de primers que camuflei os poros. Pronto. Gostei. Mas não amei. Este corrector de olheiras para baixo dos olhos. É assim. Não é novo. Eu já conhecia. Eu gosto. Esta basezinha é a segunda vez que eu estou a usar. É da Flower Beauty. Eu gosto muito dela. Deixa eu olhar assim. Acho que é uma base muito boa. Então este... Brow... Como é que isto se chama? Feel Marker. Da Ardell. É assim. Eu até acho que o facto de ele ter assim aqueles biquinhos. Que trabalha melhor do que alguns que eu tenho. O problema é que a cor não é muito clara para mim. Pronto. A única... Este da Too Faced é do Sweet Pie Bronzer. Radiante Matte. Ele diz que é Radiante Matte. Ou Radiante e Matte. Ficámos entre os dois. Ele nota-se que tem assim um glow. Não é muito acentuado. Mas tem um glowzinho. Por isso eu também gostei. O blush da Hourglass. É assim. Eu fiquei um bocadinho impressionada ao passar. Porque ele fica assim muito clarinho. Muito parece... Às vezes parece quase que branco. Mas no final eu também gostei bastante. E ele tem aqueles lightning powders. Que tipo dão um bocadinho de brilho. Mas eu gostei. Este da Becca. O Chloe Malika. Que eu comprei muito recentemente. No meu... O All the Winners. Após a reabertura do Covid. Também gostei. Ele dá assim um glow bonito. É assim douradinho. Não é muito escuro. Não é muito claro. Pronto. Está ok. Gostei muito do batom da Kat Von D. Esta cor. O Iconic London Plumping Lip Gloss. Eu também gostei. Achei que ele que... A nível de volume. É assim. Eu não vejo grande diferença. Agora. A nível de plumping. Do efeito plumping. Eu acho que ele não me incomoda. O resto disto não é novo. O Tarte Maracujá Miracle Mist. Eu gostei muito. Ou seja. Gostei do pulveres. Eu só fiquei um bocadinho decepcionada. Por não sentir. Assim um cheirinho. A maracujá. Não é? Porque se isto é coleção maracujá. Eu acho que devia sentir. E esta paleta da Boss is Beauty. A Ip Dot. Eu também acho que é uma paleta bastante boa. Tenho aqui umas cores bonitas. Umas que se esfumam bem. Outras menos. Mas no geral. Fiquei satisfeita. E pronto. Digam-me aí nos comentários. O que é que vocês gostaram. O que é que vocês não gostaram. E... E estas são as minhas impressões. Dando alguns produtinhos novos. Já sabem. Para quem não fez. Subscreva-se. Um gostinho no vídeo. Se gostam deste tipo de conteúdo. E eu espero por vocês. No meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.